Fala pessoal aí do canal, fala galera do Mercado Livre, como é que vocês estão, beleza? Esse é o jogo Just Dance 2020, tá? Eu já fiz um vídeo da câmera PS4 que eu tô vendendo junto com, inclusive separado, né, a câmera PS4 pra você jogar o Just Dance ou junto, fazendo um kit aí de Just Dance 2020 mais a câmera de PS4, né? Lembrando que esse é um jogo de dança famosíssimo no mundo inteiro, tá? Esse Just Dance 2020, a principal atração é que ele vem com a nova canção do Frozen, beleza? Como tá aqui no selinho dele. Jogo da Ubisoft, vocês podem ver que ele tá todo plastificado, tá vendo? E eu vou tentar abrir por dentro, né? Mostrar ele por dentro pra vocês verem, abrir ele aqui por fora, tirar o plástico e mostrar pra vocês como é esse jogo por dentro, vem com manualzinho e tal fazer o vídeo só pra vocês verem aí que o jogo é novo, original, é mídia física e podem comprar que é sucesso Beleza, galera, agora sem o plástico só pra vocês verem ele um pouquinho por dentro eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada vamos lá abrir pra vocês verem esse jogo aí por dentro Just Dance 2020 da Ubisoft Beleza, galera? Várias músicas maneiras Ariana Grande que você pode jogar Ed Sheeran, Justin Bieber você pode jogar online ele é multiplayer também e claro que tem a versão em português, tá? Jogo completo em português tem quatro línguas espanhol, inglês português Falou, pessoal? Então eu fico na guarda do pedido de vocês lembrando que esse jogo de Just Dance aí além dele né você pode adquirir a câmera para PS4 pra jogar ele porque o sensor de movimento é muito bom da câmera do PS4 eu tô vendendo o kit da câmera do PS4 mais o jogo de Just Dance se você quiser comprar o Just Dance separado tem se você quiser comprar a câmera separado também tem eu vendo os dois juntos Falou, galera? Então espero que vocês gostem e fico na guarda do pedido de vocês Abraços